Música Olá meu irmão, minha irmã, mais um dia meu querido, minha querida, estamos juntos rezando esta quaresma de São Miguel, onde juntos ali, unidos, nós possamos tirar um tempo do nosso dia para realmente parar e voltar ao nosso coração para essa devoção tão linda da igreja e tão rezada nos últimos anos, graças a Deus por isso eu convido você mais uma vez a compartilhar com as pessoas com que você ama com as pessoas da sua casa, aquelas pessoas que você traz no seu coração seja um canal da graça de Deus nesse momento rezemos juntos com muita alegria, muita devoção pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Rezemos juntos a Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus tem de piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus tem de piedade de nós Trindade Santa, que sois um único Deus tem de piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do verbo divino rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor rogai por nós São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante rogai por nós São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante rogai por nós São Miguel, luz dos anjos rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida rogai por nós São Miguel, socorro muito nosso príncipe rogai por nós São Miguel, nosso advogado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós, Senhor rogai por nós ó glorioso São Miguel príncipe da igreja de Cristo para que sejamos dignos de suas promessas Senhor Jesus santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos amém bem-aventurados vós os pobres porque vosso é o reino de Deus bem-aventurados vós que agora tem desfome porque sereis saciados bem-aventurados vós que agora chorais porque haveréis de rir bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem vos expulsarem vos insultarem amaldiçoarem o vosso nome por causa do filho do homem alegrai-vos nesse dia e exultai pois será grande a vossa recompensa no céu bem-aventurados que eu e você um dia consigamos viver esta parte do evangelho tão maravilhosa que nós sejamos bem-aventurados e para isso nós precisamos estar juntos com o Senhor dar o nosso tempo a Ele o nosso dia precisa ter um momento que você precisa se encontrar com o Senhor e é a sós muitas coisas Deus fala no silêncio entre você e Ele não na multidão então é preciso viver essa bem-aventurança neste momento a sós com o Senhor e colher todos esses frutos que está aqui neste evangelho e no final alegrai-vos nesse dia e exultai pois será grande a vossa recompensa no céu que um dia a gente possa se encontrar no céu e viver esta graça dessa recompensa no céu de que foi viver essa bem-aventurança nos desafios próprios desta vida e o Senhor é por mim e é por você façamos juntos a consagração a São Miguel Arcanjo ó príncipe nobilíssimo dos anjos valoroso guerreiro do altíssimo zeloso defensor da glória do Senhor terror dos espíritos rebeldes amor e delícia de todos os anjos justos meu diletíssimo arcanjo São Miguel desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos a vós hoje me consagro me dou e ofereço e ponho-me a mim próprio a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção é pequena oferta do meu serviço sendo como sou um miserável pecador mas vós engrandecereis o afeto do meu coração recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados a graça de amar a Deus de todo o coração ao meu querido salvador Jesus Cristo e a minha mãe Maria Santíssima obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória defende-me dos inimigos da alma especialmente na hora da morte vinde ó príncipe gloriosíssimo assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo amém nos unamos a Nossa Senhora rezando essa oração Augusta Rainha dos Céus soberana Mestra dos Anjos vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás nós volupedimos humildemente enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios combatendo-os por toda a parte reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo quem é como Deus ó Mãe de bondade e ternura vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança ó Mãe Divina enviai os santos anjos para nos defenderem e repele para longe de nós o cruel inimigo santos anjos e arcanjos defendei-nos e guardai-nos amém finalizando o momento de hoje nos vemos amanhã quem como Deus ninguém como Deus o Mãe Divina o Mãe Divina Obrigado.